Música para os ouvidos e para o organismo como um todo. A música não tem o poder apenas de emocionar. Ela pode ser utilizada no tratamento de doenças de ordem emocional e física. Musicoterapia é o tema de hoje do Viver Ciência. Música A musicoterapia faz uso da música e de seus elementos, como o som, o ritmo e a melodia, para a reabilitação física, mental e social de indivíduos. O tratamento propriamente dito surgiu nos Estados Unidos, em 1944. Mas o fim terapêutico da música é muito anterior a isso. Para se ter uma ideia, há registros dessa atividade nos templos do Antigo Egito. A musicoterapia pode ser utilizada no tratamento de diversos males. Eliamar, que males são esses? Então, Divino, nós temos uma ampla gama de necessidades humanas que a musicoterapia pode ser utilizada. Nas necessidades motoras, pessoas que têm uma debilidade motora. Nos aspectos cognitivos, pessoas que têm alguma dificuldade, algum déficit na compreensão, naquele raciocínio dentro de um padrão de normalidade, digamos assim. Nas necessidades emocionais, pessoas e hospitalizadas que requerem um enfrentamento para permanecerem no seu tratamento, para ter força no seu tratamento. Então, a musicoterapia, como ela se embasa principalmente no uso da música e dessa relação terapêutica que é construída nesse fazer musical, a princípio, ela não tem contraindicação para essas diversas necessidades. O que o musicoterapeuta faz, a princípio, é uma avaliação para ver se aquela pessoa realmente vai se beneficiar daquele tratamento. Porque nem sempre, não é porque pode se beneficiar, nem sempre ele vai se beneficiar. Então, a gente faz essa avaliação. E alguns cuidados, no sentido de usar o estímulo musical correto, o estímulo musical apropriado, para atender de fato aquela necessidade humana. Então, por exemplo, no aspecto motor, a gente pode estimular, evidenciando mais a parte rítmica da música. Nas pessoas que estão hospitalizadas, que precisam de um enfrentamento para uma doença, por exemplo, um câncer, ou uma outra doença que a pessoa fica hospitalizada por um tempo maior. A gente pode estimular tanto essa parte física, se está mais debilitado, como a parte emocional. Se ela necessita, por exemplo, de um enfrentamento, de uma força maior, para enfrentar aquele momento, você faz uma, eu gosto, eu falo assim, a gente faz uma manipulação na música, atuando o quê? Atuando na parte da fluidez com que ela vai ser expressa. Se é força, se é um acalento que a pessoa necessita, porque a música nos dá essa possibilidade de fazer esse jogo dentro dela. E a gente vai, num momento em que o musicoterapeuta vai fazer a atuação, ele observa qual que é a necessidade. Por exemplo, falando especificamente da pessoa que está hospitalizada, ele vai observar qual que é a necessidade que aquela pessoa tem naquele momento e de que forma que a gente pode utilizar a música para fortalecer esse ser humano. Seja trazendo como um acalento, seja trazendo como uma força para o enfrentamento, para continuar o seu tratamento. Então a música é uma linguagem que permite fazer, transitar por esses espaços sonoros e chegar na necessidade real daquela pessoa. Como que funciona esse estímulo? É um estímulo cerebral. Sim, é um estímulo cerebral. Porque o nosso ouvido é aberto. Ele é como uma antena para esse mundo sonoro. Esteja o sujeito dormindo ou acordado, vai chegar. Então é uma estimulação, sim, cerebral. Só que a gente precisa lembrar que o ser humano não é só cérebro, né? Ele é o cérebro, ele é o corpo. Então tem essa interconexão. E na medida que faz essa estimulação cerebral, o corpo responde, vai atuar na parte emocional, minimizando uma tristeza, minimizando uma dor, diminuindo situações depressivas. E a pessoa começa a responder, porque a música vai capturar a pessoa, né? Através do estímulo que é cerebral, mas vai correr por todo o seu corpo. Sou Cristina, de Goiânia. A minha experiência com a musicoterapia é bastante positiva. Meu marido era portador de parte, sofreu AVC, e foi necessária a sua reabilitação cognitiva, cujo tratamento ficou sob a responsabilidade da doutora Teresa Raquel. Com o tratamento, ele conseguiu retomar a própria vida, seja como advogado ou como pessoa. Conseguiu voltar a dirigir, redigir, fazer reuniões, audiências, e acrescente autoestima e autoconfiança. E o que foi mais gratificante é perceber a alegria dele em se apoderar de si mesmo e ter a consciência de que poderia participar ou executar qualquer atividade que ele quisesse. Foi muito bom. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Estudo analisa a eficácia da musicoterapia no tratamento da fadiga em pacientes com câncer. E no quadro Casulo de Ideias, Nina fala sobre o poder de cura da música. Porque tem alguns problemas de saúde que são quando as pessoas estão muito tristes e a música alegra a gente. Estamos de volta com o Viver Ciência. Hoje falando sobre a musicoterapia no tratamento de pacientes com câncer. Nossas convidadas são Tereza Raquel de Melo Alcântara Silva e Nilceana Maia Aires Freitas. A Tereza é musicoterapeuta, doutora em ciências da saúde e professora da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. A Nilceana é médica radio-oncologista, doutora em ciências da saúde e membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia. É comum mulheres com câncer de mama ou ginecológico em tratamento com rádio ou quimioterapia sofrerem de fadiga. Essa condição provoca perda de energia, exaustão e prejudica a qualidade de vida das pacientes. Será que a musicoterapia pode ajudar a resolver esse mal? Vamos conferir o estudo. Para verificarmos a eficácia da musicoterapia, nós propusemos uma pesquisa que foi realizada durante um ano, fazendo sessões, atendimentos musicoterapêuticos a mulheres com câncer de mama ou ginecológico que estavam sob tratamento de rádio terapia. Então, nós utilizamos a abordagem da musicoterapia receptiva, atendemos através de um estudo randomizado, ou seja, o estudo randomizado é um estudo que tem um conceito muito bom na comunidade científica de confiabilidade. Então, esse estudo nós fizemos, inserimos mais de 60 pacientes, a metade foi para o grupo de intervenção, ou seja, são as mulheres que foram atendidas pela musicoterapia e mais ou menos 30 mulheres participaram do grupo controle. Então, para essas mulheres que receberam a musicoterapia, nós atendíamos duas vezes por semana durante o período em que elas estavam realizando a rádio terapia. Muito embora, eu quero deixar claro que a sessão de musicoterapia não era realizada constantemente à aplicação da rádio terapia. eram feitas em um momento separado dentro do período de aplicação da rádio terapia. E existem várias técnicas que você pode utilizar durante o tratamento. E uma delas é a musicoterapia receptiva, ou seja, não há participação direta do paciente. Isso não significa que ele não seja tratado, mas é uma forma, é uma metodologia diferente da musicoterapia ativa em que há o envolvimento do paciente. Então, nessa pesquisa, nós utilizamos a musicoterapia receptiva em função do próprio ambiente, que nós não poderíamos usar de outros recursos que tivesse muito barulho, digamos. Então, nós optamos por essa modalidade e utilizamos músicas gravadas. Então, eu desenvolvi um protocolo em que tinha uma recepção da paciente com a música mais calma, mais tranquila, que é considerada pela literatura como músicas que têm uma redução das atividades das ondas cerebrais, de andamento mais lento e de poucos instrumentos. E depois, no segundo momento, essa paciente, no início do tratamento, ela me apresentava um repertório, selecionava um repertório de 10 músicas para que eu pudesse utilizar. E isso numa fase, num momento em que ela tivesse a oportunidade de expressar. Ali nós trabalharmos o enfrentamento da doença, trabalhava a melhora da autoestima, enfim, tanto recursos emocionais como cognitivos eram trabalhados durante a utilização desse repertório que era levado ou oferecido pela própria paciente. E para fechar a sessão, nós utilizávamos uma segunda música gravada da escolha que eu fiz a seleção como pesquisadora para que fosse uma música mais motivadora, uma música de andamento mais rápido que pudesse motivar. Essa escolha dessas músicas, ela não é aleatória. Só para deixar claro, existe toda uma fundamentação científica para a escolha de música de andamento mais lento e música de andamento mais rápido e o efeito que se espera a partir delas. Então, durante a pesquisa, nós fizemos esses atendimentos. No total, foram realizados mais de 700 atendimentos individuais e os resultados foram excelentes. Nós aplicamos escalas para avaliar depressão, ansiedade e fadiga e todos eles mostraram resultados estatisticamente significantes, ou seja, com nível de confiança acima de 95%. Então, significa que é um tratamento indicado, ele pode ser indicado para a melhora da fadiga de pacientes que estão em radioterapia e que estejam com câncer de mama ou ginecológico. Tereza, a musicoterapia fez bem para os pacientes, né? Como que vocês conseguiram medir a eficácia desse tratamento? Todo o tratamento, ele foi acompanhado por avaliações. Avaliação inicial, avaliação intermediária e avaliação final com escalas que já são validadas para o uso no Brasil. Então, nós tivemos escalas para avaliar nível de ansiedade pré-intermediária e pós-tratamento. Tivemos as escalas para avaliar depressão também nos mesmos tempos e escalas para avaliar a fadiga. E todas elas com resultados, como eu já falei anteriormente, todas elas com resultados positivos. A Nilceana também participou desse estudo, né? Acompanhou aí essas pacientes do ponto de vista médico. Quais foram os resultados, hein, Nilceana? Foi muito gratificante saber que as pacientes, elas reportavam para a gente durante as consultas da radioterapia a gratificação que elas tinham de estarem sendo recebidas por um profissional da musicoterapia. Muitas se sentiam motivadas e, inclusive, aquelas que terminavam o tratamento estavam tristes porque elas queriam continuar fazendo a sessão de musicoterapia, mas essa sessão de musicoterapia, pelo protocolo que a gente teve, ela se encerrava com o final do tratamento da radioterapia. Então, era nítido a alegria delas, a satisfação. Quando elas faziam esse tratamento de musicoterapia, inclusive, servia como motivador para que ela não abandonasse o tratamento, porque as sessões de radioterapia para um câncer de mama, ele tem duração aproximada de um mês a um mês e meio. Então, fazer com que essa mulher venha todos os dias ao hospital para fazer as sessões de radioterapia, ela precisa ter algo que a motive a vir, porque é muito mais fácil, às vezes, desistir do que persistir no tratamento. Nilceana, a musicoterapia pode ser, então, um tratamento complementar poderoso, né? E ela é pouco utilizada nos nossos hospitais. Sim, é um tratamento poderoso, seria mais uma arma terapêutica para ajudá-la a vencer o enfrentamento do câncer. E para a paciente como um todo, num tratamento de câncer, ela tem, sim, sintomas importantes de depressão, ansiedade, fadiga, que foram exatamente as três modalidades que foram avaliadas no trabalho da Tereza Raquel. Então, de alguma forma, apenas com a musicoterapia, com um profissional habilitado, a gente pode conseguir reverter esses sintomas. Ok, o Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. A gente volta na sequência com o casulo de ideias. Até já! Música para alegrar, lamentar, refletir, chorar, suspirar, dançar, acalmar, cantar. Música, quem vive sem? Nós conversamos com a Nina, de 9 anos, sobre a importância da música nas nossas vidas e sobre musicoterapia. Vamos conferir. Casulo de ideias no ar. Meu nome é Nina e eu tenho 9 anos. Nina, qual é a importância da música nas nossas vidas? Eu acho que a importância da música é porque quando a gente ouve a música, você pode dançar. A música é muito importante, tá gente? Para a gente saber, para ter alguma coisa na nossa cabeça que eu acho música muito legal, porque a gente pode fazer várias coisas na música. Cantar, pode dançar, pode tocar. E eu gosto muito disso. As músicas também transmitem mensagens? Sim. Cada um, tem vários tipos de músicas que transmitem mensagens. Tem algumas músicas que botam para não ficar triste, algumas para você saber como é que é o amor. Tem vários tipos de músicas. Você acha que a música pode ajudar a resolver problemas de saúde? Às vezes, porque tem alguns problemas de saúde que são quando as pessoas estão muito tristes e a música alegra a gente. Existe uma terapia que utiliza a música. Que legal. Como você acha que funciona isso? Eu acho que a pessoa deve estar lá, tipo assim, bem triste, não sei. A pessoa deve estar lá desanimada, lá tomando soro, aí de repente chega lá o médico. Então, a gente vai fazer uma terapia diferente. Aí eu vou colocar essa musiquinha aqui, essa aqui, e aí eu vou... Aí você vai ficar ouvindo aí para você se alegrar um pouco. Você acha que a música interfere de alguma forma no nosso cérebro? Sim, eu acho que ela... Na verdade, eu não acho que ela fica no nosso cérebro, eu acho que a música vai no nosso coração. Como você acha que seria a vida sem música? Acho que a vida sem música, ela seria bem... Sei lá, sem cor. Bem chata, tipo. Tereza, a Nina não conhecia a musicoterapia até então, agora conhece, né? Boa parte da população brasileira também desconhece essa terapia. Bem sabe, a Nina, que a música faz muito bem para todo mundo. Bem sabe, a Nina, que a música pode ser utilizada em várias circunstâncias. Ela traz alegria, ela alegra o coração, ela colore o mundo, né? E música, de fato, faz muito bem desde antes do nascimento, ela acompanha a gente, até o momento que a gente mora, que tem as músicas fúnebres. Mas existe uma grande diferença entre música, que se ouve no dia a dia, a música que nós convivemos com ela no dia a dia, e a música que é feita no contexto terapêutico, que é a musicoterapia. Que é, ela tem uma condução, uma coordenação de um profissional habilitado, que é o musicoterapeuta. Então, a musicoterapia, diferente do que muita gente pensa, né? Ela é um processo terapêutico que ocorre dentro de um contexto terapêutico em que as pessoas buscam melhorar uma necessidade, ou seja, ganhar algo que não seja musical. Ou seja, todo ganho que se espera dentro da musicoterapia é algo, é um resultado não musical. Então, daí, é necessário que ocorra a intervenção de um profissional habilitado. Porque senão pode produzir, inclusive, efeitos contrários, negativos. De fato, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a música também faz mal. E aí, deve-se tomar esse cuidado, porque quando ela está dentro de um contexto terapêutico, necessita de um profissional habilitado para lidar com ela. Porque o nosso cérebro, ele tem respostas, tanto para músicas, tanto positivamente, a resposta positiva, como respostas negativas à música. Nilceana, a gente falou aí do tratamento da fadiga com musicoterapia. Mas essa terapia também pode ser útil para tratar outras doenças, outros males. Sim. O contexto da utilização da musicoterapia no tratamento da fadiga durante a radioterapia, que foi objeto de estudo da professora Tereza Raquel, foi uma modalidade até então nova, em que a gente queria, o foco era o tratamento da fadiga nas pacientes que fazem o tratamento oncológico. Mas, mesmo que para pacientes que não são oncológicos, são pacientes depressivos, pacientes que têm ansiedade, ou mesmo a fadiga isolada sem ser portadora de câncer, a musicoterapia também tem um papel fundamental, inclusive muito importante diante da necessidade, às vezes, de diminuir a utilização de medicamentos e a paciente ficar menos refém a tratamentos que sejam mais médicos e buscar outras terapias alternativas. Bom, o assunto é muito interessante, mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Tereza, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falar da musicoterapia. Vocês sempre são muito abertos a isso. E é muito importante porque as pessoas, a população, de uma maneira geral, elas têm, vocês propiciam um maior conhecimento desse tratamento que é tão valioso e que pode ser mais utilizado, que é de baixo custo e traz benefícios. Muito obrigada. Obrigado eu, Nilceana. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Divina. Eu agradeço também à TV UFG pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Para a gente é sempre uma honra poder falar um pouquinho de oncologia e de benefícios que a gente pode trazer com terapias como a musicoterapia no tratamento oncológico. Muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. O nosso site, as nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Você pode ficar à vontade para mandar seu comentário, sua sugestão, que a gente responde com o maior carinho. Obrigado pela atenção. Um abraço e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri